No curso desta semana, você vai aprender sobre a base jurídica das migrações internacionais e do direito brasileiro. Quem apresenta o curso é a professora, doutora em Direito Internacional, Carolina Claro. Ela fala também sobre os direitos humanos e as migrações e o meio ambiente. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá a todas e a todos. No programa Saber Direito desta semana, trataremos o tema das migrações internacionais. O tema das migrações internacionais, ele se insere no direito internacional e também em outras áreas do direito, mas nosso enfoque esta semana será no direito internacional vinculado às migrações internacionais. As aulas serão divididas da seguinte forma. Hoje, nesta aula, na primeira aula, nós vamos discutir uma introdução às migrações internacionais. Então, o que são as migrações, alguns conceitos básicos e também a sua relação com o direito. Na segunda aula, nós discutiremos o direito internacional das migrações. Então, todo o arcabouço jurídico de migrações no direito internacional, seja ele no aspecto global ou regional. Na terceira aula, discutiremos o direito das migrações no Brasil. Então, quais as leis, quais as normas jurídicas que nós temos no Brasil sobre migrações internacionais e ligar um pouco também com o contexto atual de política migratória no Brasil e de tentativa de modificação da legislação atual sobre estrangeiros no nosso país. A quarta aula vai tratar dos direitos humanos dos migrantes. Nós discutiremos alguns casos bastante atuais sobre grupos vulneráveis no tema das migrações internacionais. E a quinta aula será dedicada ao tema das migrações em meio ambiente, dos chamados refugiados ambientais ou migrantes ambientalmente forçados. Então, hoje, para começar o nosso curso, nós discutiremos migrações internacionais. Então, para começar, o que são migrações? Migrações são movimentos no espaço geográfico, movimento de qualquer ser vivo. No nosso caso, movimento de pessoas no espaço geográfico. Esse espaço geográfico pode ser o espaço geográfico interno ao Estado, então, dentro das fronteiras de um Estado, que se chama migração internacional. Se o migrante ultrapassar as fronteiras políticas entre os países, ele será um migrante internacional. Ocorre aí uma migração internacional, porque houve a passagem entre fronteiras politicamente definidas pelos Estados. Então, temos dentro da classificação das migrações internacionais, a migração interna, dentro do território, e internacional, fora do território do mesmo país. E é importante saber que a migração sempre existiu na história humana, antes mesmo da existência dos Estados, como nós conhecemos hoje, que derivam, a organização deles deriva da Paz de Westphalia, de 1648. Mas, antes mesmo de qualquer decisão política ou qualquer governo estabelecido, as migrações existiam como uma forma de adaptação das populações humanas, principalmente ao meio onde viviam. Então, eles migravam para garantir a sua sobrevivência e da sua própria família. Hoje, a migração, principalmente se a gente pensar numa migração, que vai ser tema da nossa quinta aula, que é a migração relacionada ao meio ambiente, ela também tem esse caráter de adaptação. Por quê? Porque o sujeito deixou de ter capacidade de manter a sua qualidade de vida naquele ambiente, naquele local onde ele morava. Então, por isso, é importante nós termos em mente, no início deste curso, alguns conceitos importantes para depois discutirmos mais aprofundadamente alguns outros temas relacionados às migrações internacionais. Uma outra classificação das migrações também pode ser migração voluntária, aquela em que o sujeito migrante escolhe migrar, ele não é compelido por nenhum fator externo a migrar, e também, contrariamente a essa, a migração forçada ou compulsória, na qual o sujeito migrante precisa migrar por algum motivo. Algum motivo levou o sujeito migrante a realizar esse ato de migração. Por conta disso, nós dizemos que a migração é um movimento complexo de pessoas no espaço geográfico. Por que complexo? Porque ela envolve decisões de sair, uma decisão voluntária ou uma decisão forçada, por exemplo, por motivos de guerra, por motivos ambientais, por motivos relacionados à reunião familiar, num contexto de um conflito, e outras situações que compelem o migrante a sair. Ou mesmo até na forçada, que é normalmente chamada de compulsória nesse caso, que é aquela em que o Estado retira do seu território o migrante. Também é um tema que nós abordaremos um pouco da migração compulsória, mas relacionado ao direito brasileiro especificamente na nossa aula 3. Voltando às características das migrações internacionais, elas podem também ser temporárias, quando há um curto espaço de tempo em que o migrante vai permanecer naquele local para onde ele migrou, seja ele migrante interno ou internacional. E temos também a migração permanente, na qual o sujeito migrante vai ficar, provavelmente, até o final da vida naquele local, seja dentro do mesmo país ou fora do país onde ele escolheu migrar. As migrações, elas têm várias consequências. Eu mencionei os motivos pelos quais, alguns motivos pelos quais os migrantes saem, os voluntários e os forçados. Mas também elas têm consequências, as migrações têm consequências na região de origem ou no país de origem, no país de trânsito, que é aquele pelo qual o migrante internacional passa até chegar ao seu destino final, e no país destino, que é aquele onde ele escolheu para morar ou para buscar uma melhor qualidade de vida. Isso é extremamente importante, a questão das consequências, quando a gente for discutir casos práticos e, principalmente, se nós pensarmos em situações atuais, que é a migração de sírios por conta da guerra na Síria, há cinco anos, em que há uma migração muito grande para o continente europeu e fora do continente europeu também. Então, essas consequências para todos os países de trânsito, aqueles pelos quais os migrantes sírios passam, não só eles, claro, mas outros grupos de migrantes, e para o país de destino, aquele onde eles escolheram viver, enfim, para salvaguardar a sua vida, a sua família e buscar uma melhor qualidade de vida. Então, as migrações, elas têm essas múltiplas características. Outras consequências são no campo jurídico. Então, quais legislações nacionais serão aplicáveis aos migrantes? Quais tratados internacionais serão aplicados aos migrantes? Quais direitos, quais obrigações que os migrantes têm? Questões psicológicas, questões políticas. Uma migração forçada, a questão psicológica é extremamente importante, extremamente forte, claro, em qualquer tipo de migração, mas na forçada, essa questão é muito mais latente. Nós temos consequências antropológicas, culturais, consequências econômicas, enfim, uma série de consequências, tanto para o local de origem do migrante, quanto para o local de destino do migrante, seja a migração interna ou internacional. Então, é bastante importante nós termos alguns conceitos de base para podermos estudar melhor o tema das migrações, e o nosso foco aqui será das migrações internacionais. Vamos chamar agora a primeira pergunta dos nossos estudantes. Quem é o sujeito migrante? O sujeito migrante é aquela pessoa que migra no espaço geográfico, mas ele pode ser categorizado em nacional do Estado, quando ele é um migrante interno, por exemplo. Ele pode ser um estrangeiro, que é um não nacional do Estado, quando faz uma migração internacional. Ele pode ser um apátrida, que é aquela pessoa que não tem nacionalidade, só que o apátrida é importante considerar que ele não necessariamente vai ser um migrante. A pessoa que não tem nacionalidade pode permanecer no país onde ele está, onde ele nasceu, mesmo que dele não tenha nacionalidade, e de lá nunca sair durante a sua vida. Caso o apátrida se torne migrante em situação de migração, ele será tratado também como um sujeito migrante, e ele tem normas bastante específicas a protegê-lo no direito internacional, e em alguns Estados no direito interno também. Outro sujeito migrante é o refugiado. Também existe uma convenção extremamente importante, que eu vou mencionar para vocês, que trata dessas pessoas que são refugiadas. Nessa convenção, Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados, de 1951, lá no artigo 1º, vai especificar quem são os refugiados. Então, diante desses tratados internacionais, nós podemos identificar os sujeitos migrantes. Outro sujeito migrante é o asilado. Ele está baseado principalmente no continente americano, onde surgiu o Instituto do Asilo, e em duas convenções. A Convenção de Montevideo sobre Asilo Territorial, de 1954, e a Convenção de Montevideo sobre Asilo Diplomático, do mesmo ano. Além desses sujeitos migrantes, há um outro que é a vítima de tráfico de seres humanos. A vítima de tráfico de seres humanos pode ser uma pessoa traficada para fins de exploração laboral e sexual, que, segundo a Convenção Internacional Protocolo de Palermo de 2000, ele entende ser um tipo de migração forçada. E também temos os migrantes que podem ser traficados, então, tráfico de migrantes. Dentro dessas situações, o direito internacional e, em algumas situações, o próprio direito interno, internalizando o direito internacional, vai dizer para a gente quem são essas pessoas, objeto do nosso curso. Então, objeto da proteção internacional. Repetindo, o nacional, o estrangeiro, o apátrida, apenas em caso de migração, o refugiado, o asilado e a vítima de tráfico de seres humanos. Então, por que é importante nós conhecermos esses sujeitos? Por que nós nos preocupamos em conhecer o sujeito migrante? Porque é para ele que o direito vai servir. É para ele que os direitos e obrigações dos estados, que são os principais atores nas migrações internacionais, vão ter, enfim, direitos e deveres também. Porque a gente tem que lembrar que qualquer pessoa, seja ela nacional ou não do estado, tem direitos, mas também tem deveres para com os estados. Deveres de respeitar as leis, por exemplo. Ok? Então, dentro dessa ideia de sujeito migrante, nós temos a legislação dos estados que vai dizer como o migrante pode entrar no seu território. Lembrando que o estado é soberano, então apenas o estado é que vai possibilitar ou não a entrada do imigrante no seu território. Isso é extremamente importante e também existe uma especificação, um grupo específico no direito internacional em que os estados são obrigados a receber. Eu já vou mencioná-los. Mas, para todos os fins, o estado é sempre soberano. Ele vai permitir ou não que uma pessoa entre no seu território, no seu espaço geográfico, ou, mesmo que fora do seu território, fique sob sua jurisdição. Os migrantes, então, considerados por um estado, por exemplo, na nossa Lei 6.815, de 1980, temos algumas categorias de imigrantes. Os turistas, temos os desportistas, os jornalistas, os migrantes econômicos. Nós temos o próprio refugiado dentro da Lei 9474, de 1997. Nós temos o asilado, que também é protegido na nossa normativa interna em tratados internacionais, internalizados pelo Brasil. Nós temos uma série de situações em que o migrante, na legislação, pode ser protegido. Mas, por que esse migrante vai ser protegido? Primeiro, que ele tem direitos relativos à sua própria condição humana. Então, o direito internacional da pessoa humana vai proteger essas pessoas. E por que proteger os migrantes de uma forma isolada, ou paralela, ou dentro? Tem alguns autores que preferem que a proteção internacional dos migrantes, a proteção interna dos migrantes, fique dentro dos direitos humanos. Porque, justamente, essas pessoas em situação de migração tendem a ter uma maior vulnerabilidade, principalmente os migrantes forçados, aqueles que precisam, por um motivo externo à sua vontade, de sair do seu território e buscar abrigo em outro local. Seja ele interno ou internacional. E, por falar nesse migrante forçado, existe uma outra categoria dentro do direito internacional de migrante forçado, que é o migrante chamado de deslocado interno. O deslocado interno é aquele migrante que é forçado a migrar, mas dentro do espaço geográfico de um país. Na nossa aula, na próxima aula sobre o direito internacional das migrações, eu vou falar um pouco sobre esses instrumentos jurídicos que protegem também o deslocado interno. Como eu mencionei também, o apátrida pode ser uma categoria migratória se ele tiver uma em situação de migração. E agora nós vamos para a segunda pergunta dos nossos alunos. Qual a importância das categorias migratórias na prática das migrações internacionais? A importância das categorias migratórias é que, dependendo de como o migrante ingressar no país ou de como ele for aceito no país, ele terá uma proteção jurídica específica. Então, tanto pelo direito internacional quanto pelo direito interno, a categoria migratória, o sujeito migrante e a categoria determinada pela legislação interna e pelos tratados internacionais, é que vai determinar a extensão de direitos e de deveres tanto do migrante quanto do Estado. O Estado em que ele está, seja na migração interna ou na migração internacional. Por isso, as categorias migratórias são extremamente importantes. E quando não existe uma categoria migratória, como é que fica? Numa situação que nós vamos discutir, eu vou adiantar só um pouquinho para vocês, mas na nossa quinta aula nós vamos discutir a migração relacionada ao meio ambiente. Hoje, não existe no direito internacional, global, nenhuma proteção, nenhum reconhecimento da categoria migratória do migrante ambientalmente forçado ou do refugiado ambiental, do migrante ambiental, como queiram chamar. E qual é o grande problema disso? É porque essa lacuna de direito internacional faz com que fique mais difícil para o migrante adquirir e ter os seus direitos respeitados no plano internacional e no plano interno dos Estados. Nos Estados que o reconhecem, que internalizam o direito internacional no seu sistema jurídico. Então, o reconhecimento da categoria migratória é extremamente importante, porque diante de uma lacuna jurídica, o migrante pode não ser aceito no território do Estado, ele pode ter negado a sua entrada e ele pode ter negado também a sua permanência quando ele já se encontra no território do Estado. Então, por isso, é extremamente importante pensarmos em categorias migratórias e também colocá-las na normativa de direito interno e internacional. Dentro dessas categorias migratórias, então, o primeiro ponto é que elas são determinadas pelo direito internacional ou direito interno. E esse direito vai, então, nos mostrar a extensão das garantias de direitos para os migrantes e dos deveres desses migrantes para com os Estados e os deveres dos Estados para com os migrantes também. Também, além de normas internas ou internacionais, nós temos dentro do direito internacional lembrando lá das fontes do direito internacional, nós temos que princípios de direito internacional e costumes de direito internacional devem ser respeitados também no tocante à proteção internacional da pessoa humana e também, por inclusão, ao migrante, à pessoa migrante. Então, por isso, não apenas a legislação, a norma formalizada, mas também costumes e princípios devem ser respeitados pelos Estados. Quando não há respeito pelas normas ou pelos princípios, pelos costumes, há sempre a via da judicialização das migrações internacionais, que é um tema também que nós discutiremos na nossa quarta aula. Por isso, é extremamente importante nós nos atentarmos primeiro, quem é o sujeito migrante, quem é a pessoa que receberá aqueles direitos e obrigações, tanto por parte do indivíduo quanto por parte do Estado, e entender por que essas categorias migratórias são tão importantes. Temos também a situação em que alguns países e, infelizmente, até muitos pesquisadores acabam chamando o migrante de ilegal. Primeiro, muito importante, nenhuma pessoa é ilegal, nenhum imigrante é ilegal. A condição de indivíduo, a condição de pessoa não é considerada ilegalidade. O que é considerado ilegal são as leis nacionais que criam situações considerando o migrante em situação ilegal, entre aspas. Por que entre aspas? Porque essa migração, na verdade, essa condição migratória, ela é de regularidade ou irregularidade perante a legislação migratória do Estado onde esse migrante internacional se encontra, ou de documentação ou indocumentação desse migrante. Por isso, nós chamamos no direito internacional esses países que criam legislações que dizem que o migrante é ilegal porque entrou sem visto, porque permaneceu por mais tempo que o visto permitia, entrou sem passaporte ou utilizou de algum argumento para se declarar solicitante de refúgio e, na verdade, não era. Enfim, esses países, essa situação toda é chamada de criminalização das migrações. E é algo, infelizmente, crescente no mundo e algo extremamente preocupante. Por quê? A partir do momento em que você criminaliza a migração e o sujeito migrante, esse sujeito migrante, mesmo que numa situação em que ele esteja fugindo de um conflito, fugindo de uma perseguição, ele, eventualmente, pode ser preso. O que é absolutamente contra as normas de proteção internacional da pessoa humana e os estados, alguns estados, acabam aplicando. Um exemplo bastante concreto para vocês. Dentro desse tema da criminalização, as leis restritivas podem impor a detenção de imigrantes. Essa detenção de imigrantes, ela também não é considerada legal para o direito internacional, principalmente em categorias migratórias mais vulneráveis. Entre categorias migratórias mais vulneráveis, nós temos, por exemplo, os solicitantes de refúgio, que são aquelas pessoas que querem ser consideradas refugiadas, e também temos os próprios refugiados já reconhecidos pelos estados. Temos também os apátridas em situação de migração, temos, independentemente de refugiado e de ser apátrida, entre grupos mais vulneráveis ainda na migração, principalmente migração internacional, temos crianças, idosos, pessoas com deficiência. Então, esses grupos de pessoas, eles acabam tendo uma vulnerabilidade maior. E esses centros de detenção, por exemplo, o estado da Austrália, a Austrália tem detenção de solicitantes de refúgio e também de pessoas que se declaram apátridas, mas principalmente solicitantes de refúgio. Esse país, infelizmente, comete vários atos contrários ao direito internacional. Lá na Austrália, eles trazem esses migrantes, quando os migrantes chegam de barco, que são chamados de boat migrants, ou são aqueles migrantes que vêm pelo mar, em embarcações geralmente bastante precárias, mas fugindo de alguma guerra, fugindo de algum conflito, de alguma perseguição, também migrantes econômicos. Eles tentam chegar no território, são interceptados em alto mar ou nas águas territoriais do país e são levados para centros de detenção, que a Austrália, no caso, chama de centro de processamento, processamento do pedido de refúgio ou da regularização migratória daquele migrante que veio pelo mar. Só que, além disso, essas pessoas são levadas para centros de detenção offshore, que ficam fora do território australiano. Então, a Austrália tem centro de detenção em duas ilhas próximas, na Papua Nova Guiné e em Nauru, em que esses migrantes são detidos, são separados dos homens, das mulheres e crianças, e essas pessoas sofrem toda sorte de violação de direitos humanos. Então, não apenas a detenção de migrantes é ilegal para o direito internacional, como ela fere vários tratados internacionais de direitos humanos. E qual a forma de se buscar a garantia de direitos para essas pessoas? A via da judicialização é uma delas, acaba sendo a mais eficaz para grupos humanos, mas, muitas vezes, nessa situação, a via política também é necessária. Por quê? Porque esses solicitantes de refúgio, ou esses refugiados, ou essas apátridas em situação de migração, não têm acesso às vias judiciais do país, quando eles se encontram fora do território ou dentro do território, mas em centro de detenção. Então, eles têm seus direitos de mobilidade humana todos cerceados. Por isso, a questão de centro de detenção é bastante discutida, recentemente, no direito internacional, mas é bastante discutida e ela fere várias normas, princípios e costumes de direito internacional. Um costume bastante importante é que é uma norma jurídica, está na Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados, está na nossa legislação migratória, a nossa lei sobre refúgio, Lei 9474, de 1997, mas também se tornou um costume de direito internacional que é chamado de non-refoumant ou não-devolução. Por esse princípio, todo solicitante de refúgio não pode ser impedido de entrar no território do país e nele permanecer. E ele não pode ser extraditado, ou deportado, ou expulso para país em que a sua vida e integridade física estejam comprometidas. Então, essas pessoas, elas têm direitos, segundo o direito internacional, e no caso do Brasil, a nossa legislação nacional, de serem aceitos e recebidos no território e aqui permanecerem, pelo menos até a decisão sobre a sua solicitação de refúgio. Mas qual é o problema no caso do Brasil? No Brasil, nós tivemos, e infelizmente ainda temos vários casos, em que é feito o que o professor André de Carvalho Ramos chama de controle primário de fronteira. Então, na fronteira estatal, naquela fronteira vigiada, muitas vezes o agente de fronteira, quando se confronta com o solicitante de refúgio, ele vai dizer que não. Enfim, subjetivamente, ele vai entender que aquela pessoa não é solicitante de refúgio e, eventualmente, viria para o país para se tornar um migrante econômico ou, eventualmente, infelizmente, as pessoas pensam assim, que eles viriam para cometer crimes. Mas, claro, que eles teriam acesso a meios para determinar se aquela pessoa cometeu, eventualmente, crimes mesmo fora do território brasileiro. Que, inclusive, é uma situação em que o solicitante de refúgio, de acordo com a Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados, de acordo com a nossa lei, seria uma cláusula que exclui o refúgio. Voltando ao tema do controle primário de fronteira, nós temos uma situação em que o solicitante de refúgio chega na fronteira vigiada e pede para ser considerado refugiado. Só que o agente de fronteira não tem o poder discricionário de dizer se aquela pessoa é ou não refugiada. Há todo um procedimento dentro da nossa legislação, Lei 9474, de 1997, que é a Lei Brasileira de Refúgio, que vai determinar que o agente de fronteira conceda ao solicitante de refúgio um formulário, o qual ele vai preencher, vai receber um protocolo com uma residência provisória garantida pela legislação também e, com essa residência provisória, ele pode tirar documentação, inclusive, para poder trabalhar no território nacional. E a própria lei vai dizer que esse pedido, essa solicitação de refúgio vai ser enviada pelo agente de fronteira, pela Polícia Federal, ao CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, também do Ministério da Justiça. E o CONARE, que é um órgão colegiado, vai deliberar sobre a situação, se aquela pessoa é ou não refugiada. Mas qual o problema? O problema é que, se o agente de fronteira, num controle primário e numa ideia subjetiva de que ele, agente de fronteira, pode determinar se a pessoa é refugiada ou não, ele descumpre norma de direito interno e internacional no momento em que ele, subjetivamente, entende que aquele sujeito não é solicitante de refúgio, porque ele pode ter, enfim, a ideia é que ele tenha outras intenções no país que não ser considerado refugiado e, enquanto o processo é, o procedimento administrativo é julgado, é analisado, essa pessoa vai viver normalmente no território nacional, inclusive com documentação. Então, quando o agente de fronteira faz esse controle e diz, não, essa pessoa não é refugiada ou não é solicitante de refúgio, eu não vou entregar a ela a documentação necessária para ela ser considerada refugiada. O que acontece nesses casos? Nesses casos, o Brasil fere tratados internacionais, fere costume internacional, aí que eu queria chegar, que é de se receber nas fronteiras, de não se rechaçar nas fronteiras nacionais a entrada dos solicitantes de refúgio. Não importa se, no caso, a solicitação é válida, tem base na Lei 9474 de 1997 ou na Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados. Não cabe ao agente de fronteira dizer se aquela pessoa será um refugiado ou não. Cabe ao CONAR e ao órgão colegiado do Ministério da Justiça. Por isso, quando o agente de fronteira impede a entrada, rechar essa entrada, ele vai contra a legislação nacional e contra tratados internacionais. Então, em tese, o Brasil poderia ser demandado internacionalmente pelo desrespeito ao princípio da não devolução, do não-refulmão. Esse tema é extremamente importante quando se diz respeito a uma categoria migratória, aos refugiados, aos solicitantes de refúgio e aos apátridas em situação de refúgio. Mas há outras situações em que também o sujeito migrante pode ter seus direitos violados e todas essas situações podem recair na judicialização das migrações, que nós veremos na aula 4, tanto no direito interno estatal quanto no direito internacional, onde também é possível e alguns casos importantes deverão ser analisados. A questão, voltando um pouco também, à criminalização das migrações, é importante nós considerarmos que, primeiro, nenhuma pessoa é ilegal. A condição de migrante não é legal. Por ele ser pessoa, ele não está em situação ilegal. Ele está, segundo a lei do país, documentado ou indocumentado em situação regular ou em situação irregular. Quem vai determinar isso é a categoria migratória disposta na legislação. No nosso caso, a nossa lei migratória atual é a Lei 6.815, de 1980, que é o nosso Estatuto Estrangeiro, e, no caso do refúgio, a Lei 9.474, de 1997. Então, dentro dessas categorias migratórias, o sujeito migrante, antes de entrar no país, ele precisa aportar um documento de viagem, que é o passaporte, e, em alguns casos, ele precisa aportar a autorização de viagem, que é o visto. O visto é aportado no passaporte porque ele é uma autorização de viagem. Claro que o Brasil possui acordos bilaterais e multilaterais de isenção de visto e até de isenção de passaporte no âmbito do Mercosul. Então, no Mercosul, ao invés de nós utilizarmos passaporte para viajarmos entre os países, membros e associados do Mercosul, nós podemos, no caso dos brasileiros, ir com carteira de identidade, não carteira profissional, não carteira de motorista, RG, carteira de identidade, RG civil. Ok? Então, essa questão da migração, ela perpassa vários temas. Eu mencionei para vocês o passaporte, que é o documento de viagem, o visto, a autorização de viagem e deve-se considerar que a migração é um tema extremamente importante, extremamente atual. Por quê? Segundo dados mais recentes da ONU, nós temos 244 milhões de imigrantes no mundo, ou seja, de imigrantes internacionais. Esse é um número aproximado e os dados mais recentes são de dezembro de 2015. Então, há alguns meses já que nós não temos dados mais atualizados. De toda forma, é extremamente importante nós levarmos em conta que 244 milhões de pessoas, elas trazem bagagens, elas trazem bagagens políticas, psicológicas, culturais, linguísticas, enfim, há toda uma complexidade na migração, como eu mencionei, no país de origem, no país de trânsito e no de destino. E no nosso campo, no campo do direito, é extremamente importante nós considerarmos todas essas fases. Por quê? Porque os direitos e os deveres, tanto do indivíduo quanto do Estado, vão ser determinados por normas internacionais de direito interno ou direito internacional relacionados a essas fases da migração e a essas categorias migratórias. Nessas categorias migratórias, reforçando, elas vão então determinar dentro das migrações internacionais a proteção do sujeito migrante. Por isso, os conceitos de passaporte e visto que eu lancei para vocês é extremamente importante. Outro conceito que eu cheguei a mencionar, mas sem nomeá-lo, é o de fluxo migratório misto. Esses migrantes que vêm todos numa leva de migração, geralmente vêm por barco, alguns vêm por terra, são pessoas que vêm num mesmo grupo, mas pessoas de categorias migratórias diferentes. Então, o tema dos fluxos migratórios mistos para o direito, ele é relativamente novo, apesar de que ele sempre existiu. Dentro do conceito da Organização Internacional para as Migrações, um conceito que eles lançaram em 2009, eles dizem que o fluxo migratório misto é aquele em que vários grupos de migrantes, várias categorias migratórias se unem para realizar a migração juntos. Então, geralmente, quando pensamos em migrantes vindo pelo mar, nós temos, entre eles, solicitantes de refúgio, às vezes, refugiados já reconhecidos pelos países, temos apátridas em situação de migração, temos migrantes econômicos e muitos migrantes em situação irregular. por isso, essa categoria, essa criminalização das migrações, ela é mal vista pelo direito internacional e pela própria proteção internacional da pessoa humana, como sendo não a condição da pessoa, mas sim a sua situação migratória. No fluxo migratório misto, é importante, então, nós termos em conta que essas categorias migratórias são diversas e, portanto, cada migrante deverá ser tratado de uma forma diferente. Mas, infelizmente, na prática, em alguns países, como eu mencionei para vocês, os migrantes chegam no país ou são interceptados em alto mar quando migram pelo mar e eles têm seus direitos humanos violados porque, às vezes, têm o rechaço na fronteira, no controle de fronteira e, às vezes, eles são até retornados para o país de origem ou para o país mais próximo. Essas questões são bastante atuais e são bastante controversas no direito internacional. também, extremamente importante, nós temos em consideração ainda na nossa aula introdutória hoje sobre migrações internacionais que eu mencionei para vocês como a segunda categoria de sujeito migrante como sendo o estrangeiro. Mas, quem é o estrangeiro? O estrangeiro é o não nacional do Estado. Então, nós utilizamos o critério de nacionalidade para determinar quem é nacional do Estado, quem tem direito de nacionalidade e quem não tem, quem é o estrangeiro. A nacionalidade, ela pode ser adquirida sempre de acordo com a legislação do país e ela pode ser adquirida no momento do nascimento, quando a pessoa nasce ou a qualquer momento na vida após o nascimento. No nascimento, a nacionalidade, ela tem geralmente dois sistemas. O sistema ligado ao solo, o ius soli e o sistema de ius sanguini, aquele, ou ius sanguinis, que é o ligado à afinidade parental. Além disso, na verdade, nós temos esses dois sistemas, mas alguns países, como no nosso país, no Brasil, nós utilizamos o sistema misto, que é uma junção. Lá no artigo 12 da Constituição Federal, 12 e 1 da Constituição Federal, nós temos a possibilidade tanto do ius soli quanto do ius sanguiniis. E por que a nacionalidade é um critério extremamente importante? Porque a nacionalidade, a existência da nacionalidade vai determinar os direitos e os deveres que a pessoa tem para com o Estado, do qual é nacional, e em situação de imigração internacional, haverá, então, essa categorização do migrante como sendo o não nacional estrangeiro. Mas é possível que a pessoa tenha mais de uma nacionalidade? Sim. A depender não só da legislação do país onde a pessoa nasceu, mas da legislação da nacionalidade dos pais. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce no Brasil, ela pode ter a nacionalidade brasileira e o soli, ou, e também, se o país de nacionalidade do pai ou da mãe permitir o sistema de ius sanguíneis, essa pessoa vai nascer ou vai poder adquirir duas nacionalidades já no nascimento, duas ou mais nacionalidades no nascimento. Uma outra situação que eu também mencionei como sendo um sujeito migrante é o apátrida, aquela pessoa que não tem nacionalidade. Para ele, a questão da nacionalidade é ainda mais importante. Por quê? O apátrida, ele é aquela pessoa que está num limbo jurídico, ele não pertence a nenhum Estado, ele não é nacional de nenhum Estado. Lembrando que a nacionalidade é o vínculo político-jurídico que nós temos com um ou mais Estados. E esse vínculo político é extremamente importante para todos os efeitos da nossa vida, para todas as situações da nossa vida, para a documentação, para nós podemos frequentar escola, para o trabalho, enfim, para a compra de bens, para uma série de situações, todas do nosso dia a dia, da nossa vida, elas são condicionadas pela documentação e muitas vezes essa documentação vai ser relacionada à nacionalidade. Claro que em vários países, inclusive o Brasil, é possível que não-nacionais tenham documentação quando reconhecidos como apátridas ou como refugiados, enfim. Mas a situação da apatridia em vários outros países é extremamente preocupante e ela causa a migração, por isso que eu menciono para vocês. A apatridia, a situação em que uma pessoa nasce sem nacionalidade segundo a legislação daquele país, porque só o país é que vai conceder a sua nacionalidade, essa pessoa apátrida por nascimento ou apátrida por algum motivo durante a vida em que foi retirada a sua nacionalidade. Esse apátrida vive nesse limbo jurídico, ele é um cidadão, ele se diz um cidadão de nenhum lugar do mundo porque não tem nenhum Estado que o proteja. O apátrida, ele pode viver sempre no mesmo país, mas em muitas situações o apátrida, ele é uma pessoa perseguida ou por ser apátrida ou por pertencer a algum grupo social ou mesmo a um grupo religioso. Por isso, então, que o apátrida em situação de migração é uma pessoa vulnerável porque justamente ele não tem na maioria dos casos documentação. Também, dentro da migração internacional, a vulnerabilidade é extremamente importante ser considerada. Por quê? Vulnerabilidade dos migrantes quando estão principalmente em situação de migração forçada. Não somente nela, mas principalmente nela. Desses 244 milhões de migrantes, boa parte deles, cerca de 55%, as estatísticas variam pouco, são de mulheres. E também há uma grande quantidade de crianças, idosos e pessoas com deficiência. Qualquer tipo de deficiência. Essas pessoas têm maior vulnerabilidade não só pelo trânsito, para chegar ao destino que eles pretendem, mas também, enfim, onde ocorrem, podem ocorrer violações de direitos humanos, mas também a chegada no país de destino. Então, a vulnerabilidade desses migrantes, principalmente desses grupos, é muito maior no percurso da migração. E esse percurso da migração vai se estender também para a chegada no país de destino. Menores desacompanhados, também as crianças com os seus pais ou responsáveis e também menores desacompanhados, que é algo que tem acontecido com bastante frequência entre países da América Central e Estados Unidos. Então, muitos pais, muitas famílias têm mandado as crianças para os Estados Unidos justamente para poder, enfim, dar melhor qualidade de vida para essas pessoas. A questão da vulnerabilidade dos migrantes também está relacionada ao fato de que aos estrangeiros é muito mais difícil ter acesso a serviços básicos, por exemplo, aos serviços públicos no país de origem ou mesmo no país de trânsito. Por isso, é extremamente importante que as legislações nacionais e o próprio direito internacional amparem essas pessoas nesse percurso da migração para que o acesso a serviços públicos, acesso à documentação, enfim, acesso às condições normais de vida sejam possíveis. Vamos agora à terceira pergunta dos nossos estudantes. Qual a relação entre mobilidade humana e direito? A mobilidade humana e direito, ela implica em várias situações. Eu mencionei para vocês que a migração é um movimento complexo que tem consequências tanto no país de origem quando é migrante internacional quanto no país de trânsito e destino. Mencionei alguns tratados internacionais também. Então, para o direito, nós temos o direito interno dos estados que devem ter, ou, enfim, na maioria das vezes tem legislação específica sobre tratamentos de migrantes e quando não o tem podem proteger os migrantes dentro da legislação relativa à proteção dos indivíduos. no direito internacional nós temos normas de direito internacional também voltadas para grupos migrantes e essas normas de direito internacional nós discutiremos na aula 2 sobre direito internacional das migrações especificamente. Então, toda a ligação entre a migração, a mobilidade humana e o direito é porque há implicações em todas as áreas, não apenas na normativa geral de estrangeiros no direito interno e no direito internacional mas também, por exemplo, em situações previdenciárias, em situações de contratos, em situações de direito de família, ou seja, em qualquer área de direito que nós possamos pensar há uma ligação com as migrações internas ou internacionais. No nosso caso, nas migrações internacionais, também é bastante importante e interessante pensar numa forma de se comparar as legislações justamente para, por meio do direito comparado, nós conhecermos os fatores e as consequências para as pessoas que migram em termos da vida deles. Então, em termos previdenciários, em termos familiares, em termos de direito de família, em termos de direitos de contratos, enfim, numa série de situações que não só a categoria migratória. Então, o direito está presente em todas as situações, em toda a vida do migrante também. A migração é um direito humano. Ela é um direito humano que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, mais especificamente nos artigos 13 e 14 dessa declaração. No artigo 13 da Declaração Universal de Direitos Humanos, ele vai dizer que todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. ou seja, a mobilidade humana é protegida dentro do direito internacional. Lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é um instrumento de soft law. Ela não é vinculante, juridicamente vinculante aos países. Mas, ela se tornou em grande parte costume internacional e também foi internalizada pelos países por isso da sua importância dupla, ou tripla. Enfim, ela é tanto importante como norma de soft law, como princípios e costumes e como norma de direito interno, como reflexo nas normas de direito interno dos países. No mesmo artigo 13 da Declaração Universal de Direitos Humanos, ele vai dizer todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. É a confirmação, então, de que a mobilidade humana é permitida e é permitida como um direito humano, inerente à pessoa humana. Já o artigo 14 da Declaração, ele vai dizer todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse é o inciso primeiro do artigo 14. A questão de se buscar asilo, ela pode ser entendida também como a busca pelo refúgio, não só o asilo político, mas buscar-se refúgio, proteção sob a Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados de 1951, que será também objeto da nossa segunda aula. E, para completar, então, vou fazer só um breve resumo para vocês da nossa primeira aula, em que nós tratamos uma introdução ao tema das migrações internacionais com alguns conceitos, o conceito de quem são os sujeitos migrantes, quem são as pessoas destinatárias da migração, das normas de direito internacional e direito interno das migrações, a importância das categorias migratórias, então, por que é importante nós conhecermos que cada migrante, seja ele interno ou internacional, ele entra dentro de uma categoria, às vezes mais de uma categoria, mas, em princípio, uma categoria para melhor ser protegido pela legislação, normas e costumes de direito internacional e, claro, também no direito interno. e também a importância do estudo das migrações internacionais, a importância de se pensar a migração como um direito humano e todas as consequências que essa migração tem no direito e em outras áreas da vida humana. Obrigada, até a próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri